Se alguém te perguntar exemplos de animais venenosos, com certeza vai vir na sua cabeça serpentes, artrópodes como insetos e aracnídeos, anfíbios como pequenas rãs amazônicas. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que não é bem assim e que não são só eles que podem ser venenosos. Tem muito animal que vai te surpreender. Não é à toa que sejam esses exemplos que venham à sua cabeça quando temas são animais venenosos. Toda essa galera surgiu antes dos mamíferos e, consequentemente, de nós primatas. Quando a gente surgiu na Terra, esses pequenos seres já existiam por aqui, com seus venenos bem potentes, inclusive. Por isso, a gente evoluiu tendo sempre que tomar muito cuidado com eles. Era uma questão de sobrevivência. E a coisa era tão séria que, ao longo de alguns bons milhões de anos de evolução, nós desenvolvemos um medo natural desses animais. Quando a gente vê um bichinho pequeno, com várias patas e antenas, logo a gente associa a um animal venenoso. Intocável, que é melhor manter distância. Ou quando estamos num ambiente de mata, onde o primeiro pensamento sempre é a presença de cobras. E pra algumas pessoas, esse medo é tão grande que até uma corda enrolada no canto de um quarto escuro lembra esse tipo de animal. Afinal, era durante a noite que as serpentes ofereciam maior risco. Então, como resquício evolutivo de comportamento de sobrevivência, pensar que aquilo é uma cobra, antes de ir lá confirmar que é realmente uma corda, faz a gente manter distância. E com esse alerta ligado, reduz o risco de acidente. É o seu cérebro tentando se manter e te manter vivo. Mas a natureza é uma caixinha de surpresas. E às vezes, quem você menos espera pode ser tão venenoso quanto uma serpente. E não levanta suspeitas justamente porque não ofereceu risco pra você ser humano durante a sua evolução. E quando falamos de animais com veneno, a gente tem que ter duas classificações em mente. Animais venenosos são aqueles que, de alguma maneira, levam veneno até seu oponente sem ter um mecanismo de inocular esse veneno. Ele acaba entrando em contato com o organismo, por exemplo, pela alimentação. Já os animais que possuem aparelho inoculador são chamados de peçonhentos. Sendo que o aparelho inoculador é a peçonha. Mas, no fim das contas, o objetivo é o mesmo. Ou se defender ou conseguir comida. Você já imaginou que existem aves venenosas? Pois é, aves. Uma delas bem conhecida pela ciência e duas delas descobertas e descritas em artigo recente de 2023. Esse é o pitouí, uma ave nativa da Papua Nova Guiné. Sua descoberta aconteceu no final da década de 80, quando o Jack Dunbacher estudava comportamento de acasalamento de aves da ilha. Alguns pitouís ficaram presos na sua rede e a descoberta do veneno veio quando ele foi soltar esses animais. Ao manipular eles com suas mãos sem nenhuma proteção, e óbvio, porque eram aves, ele percebeu uma dormência estranha. E durante o manejo, um deles cortou seu dedo com o bico. Logo, ele levou o dedo até a boca, como muita gente faz para parar o sangramento. E aí ele começou a sentir o ferimento arder muito e ficar dormente também, assim como sua boca, que também começou a perder a sensibilidade e arder muito. Quando analisou a ave em laboratório, descobriu a presença da batracotoxina na sua pele e nas suas penas. A mesma toxina presente nas filobates terríveis, as rãs presentes na América Central e do Sul. Um dos animais mais venenosos do planeta. Os pitouís e as rãs adquirem essa toxina quando comem besouros da família miliride, os verdadeiros produtores dessa toxina. Os dois animais absorvem ela durante a alimentação e transferem para sua pele, e para as penas no caso do pitouí. Em altas doses, a batracotoxina pode causar paralisia muscular, parada cardíaca e respiratória. E daí pra frente já sabe, né? Adeus. Mas em 2023, cientistas anunciaram a descoberta de mais duas espécies de aves venenosas, também da Papua Nova Guiné, na revista Molecular Ecology. O assobiador regente, Paxefala stilegele, e a ave de cabeça ruiva, Aleadrias rufinucha, que também podem ser encontradas na Indonésia. Elas também possuem a mesma toxina, a batracotoxina, só que numa dosagem menor do que do pitouí e das rãs. O que não impede todos os efeitos do veneno se a ave for completamente ingerida por predadores. Mas mudando um pouquinho de grupo, você sabia que mamíferos também podem ser venenosos? O próprio ornitorrínco é um exemplo, que além de todas as suas esquisitices, ele ainda possui esporões na pata traseiras, ligados a glândulas de veneno, que causam muita dor no local e inchaço muito grande. Mas não é só ele. Esses dois são Lores Lento Maior e Lores Lento Pigmeu, ambos com um jeito bem curioso de serem venenosos. Eles possuem glândulas de veneno no seu cotovelo, que lambem quando se sentem ameaçados, transformando assim sua saliva em uma substância tóxica. Ao morder seu oponente, o veneno é passado para a corrente sanguínea pela mordida, causando morte por choque anafilático, uma reação alérgica muito forte. A tática é usada contra ratos, aves e répteis, e em seres humanos foi registrado apenas um acidente. Aliás, comer a carne deles também oferece o mesmo risco de contaminação, então é melhor deixar esse bichinho quieto na dele. Mas nem todos oferecem risco para nós. Esses são o Musaranho de Calda Curta do Norte, Blarina Brevicalda, Musaranho de Água, Neomes Anomulus, e o Musaranho de Água da Eurásia, Neomes Fodiens. Os três possuem glândulas de veneno submaxilares, que liberam a toxina misturando ela na saliva. O primeiro mata suas presas com a própria mordida, e os outros dois usam o efeito narcotizante da toxina para colocar as presas para dormir, facilitando a captura, que geralmente são sempre pequenos invertebrados. E para completar a turma dos mamíferos, vem o rato de Cristo africano, Lofiomes e Mause, que lembra bastante nosso velho amigo Gambá. De fato, ele também secreta substâncias mal cheirosas. Mas depois de relatos de cães que convulsionaram depois de morder esses animais, os cientistas descobriram uma coisa muito curiosa. Eles mastigam as folhas de uma árvore chamada Acocantera chimperi, e espalham o extrato dessas folhas, que contém substâncias tóxicas nos seus pelos, tornando-se assim venenosos. Essas árvores produzem uma toxina classificada como cardenólido, também presente em borboletas monarcas e sapos cururus. As borboletas monarca adquirem essa toxina sugando as seivas dessa árvore, e os sapos cururus possuem glândulas que produzem elas. E apesar de ser bívoro, o rato de Cristo africano usa essa tática para se defender de predadores. E não pensa que esse veneno é pouca coisa. Segundo pesquisadores da Universidade de Utah, uma pequena dose dele pode derrubar um elefante e levar um ser humano de arrasto em poucos minutos. E ainda na vibe dos pequenos peludos, esse é o almique de Cuba, Solenodon cubanos. Um roedor capaz de matar até pequenos cachorros com sua saliva venenosa. E ele usa seu veneno tanto para capturar presas, geralmente pequenos invertebrados, como para se defender de predadores. E existem relatos reais de cães que se deram muito mal tentando pegar um desses. E para fechar o grupo dos mamíferos, temos as toupeiras, animais que vivem em túneis escuros, são cegas, mas odeiam comer presas já mortas. Que são, na sua maioria, vermes e anelídeos como minhocas. Ela usa o seu veneno também presente na saliva para paralisar suas presas, mantendo elas ainda vivas, evitando assim que elas fujam antes de virar almoço. E por falar em saliva, eu tenho certeza que você já ouviu falar da saliva do dragão de Komodo e a potente infecção causada por bactérias presentes nela. Inclusive, para muitos, sendo esse o motivo da morte lenta de suas presas, como búfalos, por exemplo. Mas não é bem assim. Aliás, não é nada disso. Cientistas da Universidade de Melbourne, na Austrália, descobriram em 2009 que esses animais possuem glândulas de veneno nos seus maxilares, ligados aos seus dentes. E acabam funcionando como agulhas inoculadoras. E ao contrário do que muitos pensavam, a morte das suas presas é rápida, provocada pelo aumento da pressão arterial e a coagulação sanguínea dentro dos vasos, impedindo o fluxo do sangue. Com isso, ele pode engolir suas presas muitas vezes inteiras, sem que elas lutem contra isso. Grandes presas, como búfalos, muitas vezes podem servir de alimento para vários deles, mas não é sempre que tem um banquete desse disponível. Então, engolir uma presa menor, só que inteira, muitas vezes significa não ter que dividir o rango. Daí, não faz muito sentido a morte da presa ser lenta, para dar tempo da concorrência chegar por perto. Quanto mais rápido for o processo, maior a chance de comer tudo sozinho. E depois de todos esses exemplos, é importante lembrar que toxina nenhuma existe, tendo como objetivo seres humanos. Todos os animais classificados como venenosos, sendo eles os mais ou os menos conhecidos, possuem suas presas e seus predadores naturais, e nós não nos encaixamos em nenhum dos dois casos. Por isso, contato direto com animais venenosos, com casos de inoculação de veneno, devem sempre serem tratados como acidentes. Nenhum animal venenoso sai de onde ele está para gastar o veneno com você, a não ser que ele esteja sendo ameaçado de alguma maneira. Mas daí eu volto a dizer o que eu sempre digo, isso é defesa e não ataque. Fabricar veneno custa energia, que na natureza já é um item de luxo conseguido com muito trabalho. Não faz sentido gastar ele com alguém que não vai devolver essa energia. Animal venenoso não ataca o humano, ele se defende de humano, com a única arma que ele tem, o veneno. Espero que esse vídeo tenha despertado em você mais curiosidade e mais vontade de aprender biologia. Por isso, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque se é isso que você quer, é aqui que você vai encontrar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.